Em Foz do Iguaçu, no Paraná, a Receita Federal aprendeu mercadorias que estavam escondidas em filtros de ar. Filtros de ar fake, de mentira. São vários pacotes com celulares enfiados lá dentro do filtro. Tem mais texto aqui, Maurinho, ou não? Quer ver? Coloca a imagem pra gente ver. Coloca a imagem, Sigoli. Vamos ver, vamos ver. Presta atenção, olha lá, tem áudio também. Mercadorias ocultas, basicamente celulares e filtro de ar em ônibus de turismo. Três filtros de ar, os três cheios com celulares. Difícil até de mostrar a imagem, o local aqui. Tá aí, ó. Então, o que que tá acontecendo aí? Os caras colocaram os filtros de ar de mentira próximo do motor diferencial e tal, tal, tal. E dentro desse filtro de ar, eles deixaram um oco, exatamente pra trazer tuchadinho de celular lá do Paraguai. Só que a polícia não é boba nem nada, cão farejador, a própria Receita Federal. E aí foram em cima e falaram, opa, tem coisa errada aí. Tem coisa errada e viram que o filtro de ar tava sendo usado pra trazer celular lá do Paraguai. Então, o povo vai usando a criatividade, vai fazendo aquilo, tal, até pra apresentar uma opção nova. Numa dessa aí, conseguiram já bastante vezes fazer isso aí, mas agora foram um pego.